Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu tô vivendo a mó tempão, pedi pra Deus a proteção, sabedoria, melhora pra família, poder cantar com muita alegria. Na minha quebrada vou ser inspiração, cantar uns conscientes, fazer um som do bom, motivação, expressar meu sentimento, passo a passo, pouco a pouco, mostrando meu talento. E quem diria o menor sonhador, deu a volta por cima, eu sou merecedor. E os falados, comentar até criticar, quando eu chegar no topo, não vende simpatia. Já que eu tô vivendo a mó tempão, pedi pra Deus a proteção, sabedoria, melhora pra família, poder cantar com muita alegria. Eu tô vivendo a mó tempão, pedi pra Deus a proteção, sabedoria, melhora pra família, poder cantar com muita alegria. Na minha quebrada vou ser inspiração, cantar uns conscientes, fazer um som do bom, motivação, mal expressar meu sentimento, passo a passo, pouco a pouco, mostrando meu talento. E quem diria o menor sonhador, deu a volta por cima, eu sou merecedor. E os falados, comentar até criticar, quando eu chegar no topo, não vende simpatia. Já que eu tô vivendo a mó tempão, pedi pra Deus a proteção, sabedoria, melhora pra família, poder cantar com muita alegria. DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas. Eu tô vivendo a mó tempão, pedi pra Deus a proteção, sabedoria, melhora pra família.